É o seguinte, vocês estão gostando muito que eu trago com jogos duvidosos de One Piece aqui no canal e dessa vez tem muita gente me pedindo One Piece Legendary que eu tava vendo um pouquinho, eu não entendi com aquela brisa, eu só sei que tem um caranguejo aqui isso daqui que parece algum animal um tanto quanto duvidoso mas enfim, velho, hoje a gente vai dar uma jogatina aqui, infelizmente o servidor VIP é mais caro do que meu rim então a gente não vai comprar, vamos lá no servidor público ver o que acontece tá bom, entrei aqui, eu acho que eu posso escolher algum lugar pra spawnar então o chat ele é aberto? Sim, o chat é bem aberto vamos escolher um lugar pra spawnar, velho mano, eu vou spawnar aqui então e eu sou um Luffyzinho, eu tô nível 4? eu tô nível 4 personalizar ó parça, tem umas roupinha, mano nossa, tem umas roupinha tô chique, hein nossa, não, peraí, volta, volta, pelo amor deus sai imediatamente, sai imediatamente cara, tem como gemar, tem como você comprar uns acessórios ai, tem é tá bom, personalizar não é o que eu quero loja, deixa eu ver o que tem de bom pra comprar aqui tem esse aqui, eu ganhei presente deixa eu abrir alguém gema e esse aqui que é isso, moleque? ganhei 20 mil pila e esse aqui? que é esse aqui que eu tô ganhando presente, velho? o atafuck oh, tô rico beleza beleza, então beleza, boa, boa ok cara ok eu tenho um estilo de luta aqui tá, esse jogo aqui ele é ele é stranger tem uns caras ali descendo a porrada ali no mano ali, velho isso que eu nem sei com aquela brisa, mano o que que tem que fazer nesse cara, eu achei que ele era mais criminoso que isso aqui mas ele é eu não tô criminoso não cara, eu achei cara, eu me surpreendi eu achei que eu entrasse aqui, velho ele ia ser horroroso o porco podre mas não, mano não é tão ruim não, velho deixa eu dar uma entradinha aqui, ó ó, dá pra entrar mesmo cara, eu queria saber o que eu faço, velho será que aqui tem missão, quest? ou é só eu sair batendo tudo aqui? que que é isso, velho? o cara lutava contra um polígono ai, meu Deus olha o bicho que ele tá eu te ajudo, eu te ajudo eu te ajudo, vem, vem, vem vamos, gringo vamos, gringo eu te ajudo, te ajudo roubei aqui, ô roubei aqui, ô roubei, roubei, roubei roubei aqui no seu urso mentira, eu não roubei não tô nível 4 ó, tem um bolo aqui, parça é meu pega ó, ganhei grana é, filhote cara, as ilhas aqui, mano ó, tem ilha aqui, hein nossa, tem um monte de ilha, moleque que isso, cara o mapa é grandão mano, mas tem algum brother que vai me dar uma missão, não? algum consagrado aqui que chegue pra mim e fale ô, vamos lá eu te levo pra algum lugar muito legal com devil fruits ah, ah que tal hein hum cara, esse cara tá socando caranguejo, velho dá pra nadar? deixa eu tentar ah, dá pra nadar velho olha aí que legal que isso, mano parece que tem um ilume aqui, velho acho que ele vai me descer a porrada, né, mano cara de 0 a 10 qual a chance desse cara aqui me descer porrada? olha o jogador olha, parece ser forte, velho ó, esse cara tem fruta ali, velho deixa eu chegar pra cá, então, mano deixa eu achar alguma coisa pra cá deixa eu achar alguma coisa pra cá deixa eu achar alguma coisa pra fazer aqui na verdade, né porque eu tô perdido eu tô eu tô numa zona eita tô numa zona aqui meio diferente ó, aqui tem um NPC será que ele me dá quest? parça, não tem como correr, mano ZX não sei, espada e VT eu não tô sabendo usar eita, ele é nível 40, velho demônio da caverna que porcaria é essa, velho vem cá deixa eu ver se ele me dá muito é é dá tá bom eu acho que ele não é pra gente testar agora cara, eu acho que se eu morrer provavelmente eu vou pra spawn ou não, mano cara, deixa eu acho que todas essas spawns deixa eu spawnar aqui, velho spawn ele numa casinha, filho do nada deixa eu sair aqui fora deixa eu ver se tem uma coisa aqui pra eu pá ó, mano tem um Thug Life aqui, velho vem cá, vem vem cá, vem toma 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 ah, mas ele vai me matar muito, velho eu preciso opar com um caranguejo, velho um bagulho cone, tá ligado uma gruiz e pise de matar, mano não vai dar pra eu opar matar esses caras aí que, tipo, tenta eu notar com esses caras aqui vai me dar essa porrada, velho onde tem cara que tem caranguejo, velho deixa eu achar um lugar que parece aqui, mano olha o teu de caranguejo aqui, velho o que que é isso, o que é isso, o que é isso presente no chão o que é isso, o cara distribuindo o presente, velho pega, pega o que eu não consegui pegar? o que eu não consegui pegar? eu quero pegar o presente, velho deixa eu pegar o presente deixa eu pegar o presente eu quero os presentes eu vou matar esse cara? ah, não, ele já tá morto aqui mano eu tô eu tô furtando os presentes é isso que eu não eu quero derrotar um crab, velho não, sai daqui cara, eu não consegui pegar o que esse cara manda, velho ó não consegui pegar ele fica no chão deixa eu pegar jogo eu sou necessitado, cara me dá eita, leque por que que eu fui pro nível 5? será que se eu matar um será que se eu quebrar cara, eu vou eu vou bobão atrás desse presente eu vou bobão o que que ele tá vindo, ó eu tô vindo bobão atrás desse presente é o ataque dele jogar presente nossa, ele tem uma espada, velho caramba, o que eu ganho de nível, velho deixa eu dar um soco aqui não sei, eu tinha ganhado nível antes ó, o cara tem soro aqui, mano bate no boi tentei bater no boi não sei, esse cara aqui acho que eles vão querer matar mano, o que o cara tem tanto presente eu não sei, eu vou fazer isso aqui cara, eu ganhei nível ali uma hora não sei por que por que que eu fui pro nível 5, mano o cara me deu nível, velho não sei, mano eu vou dar essa porrada no caranguejo é isso que eu vou fazer agora é, tô decidido a bater no caranguejo vamos lá então, né, velho como é que eu tenho que fazer hoje sim, bora, velho vem cá, vem vem cá, moleque vem toma toma toma, siriguejo toma, moleque apagou a esponja apagou a esponja imediatamente tá, mas eu dou 5 de dano no siriguejo será que eu tenho estatísticas aaaah sniper moleque, dá pra ser tirador nervoso que isso, cara o caranguejo que isso, o que que eu tô nível 6, cara por que que eu tô nível 6, velho alguém alguém sabe me dizer por que que eu tô nível 6 enfim mano, eu não consigo dar dano nele, velho morra caranguejo morre imediatamente, cara que 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 não morre aqui, velho ó, rapaz o caranguejo não morre me ajuda aqui a matar o caranguejo, velho ai, tô nível 7 já, velho puta, real, mano tô nível 7 o que que eu tô ganhando nível, velho será que eu ganho nível por bater só nas coisas, mano aí é bom aí é mais fácil o cara ali vem e me dá um monte de porrada, mano mano, o caranguejo aqui é expand level, né eu tô ganhando um monte de nível só batendo caranguejo é um monte que não é que eu tô nível 7 ainda vamos ou o cara ali batendo um bagulho que não adivinha, mano ô, meu irmão eu vou te matar se continuar saindo soco aqui comigo, hein ai, ele é mais sorte que eu ele é mais sorte que eu vem cá filho, eu não quero bater em você eu quero bater no caras flowers aqui velho talentos que que é isso eita, cara que que é isso, velho corpo a corpo ó tem uns poder estilingue, besta, centilóquia, espada olá, velho olá tem um monte de coisa aqui, cara achei aqui, velho vou precisar de nossa, nível 50 50 de corpo a corpo cadê, mano quanto que eu tenho de corpo a corpo deixa eu ver que que é isso, velho ah, isso aqui é multi deixa eu ver quanto que eu tenho de corpo a corpo eu tenho 5 de corpo a corpo, velho holy moly mano cara, mas esse jogo aqui ele é muito mais complexo que eu imaginei, velho mano, eu gostei, rapaziada de verdade, tá ligado por enquanto o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês olha, mano todo jogo que eu broto aqui tem uns caropados, velho salve, F2 então é isso aí, família até a próxima valeu, falou e tchau fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto